Ele é um cara mais sensível. Ele é um cara... é verdade. Vocês batam muitas palmas. Como vocês podem ver, ele não está muito animado para fazer poucos objetos. Ele vai precisar de uma forcinha, de uma energia. Aplausos 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 A gente combinou? Gente, vamos ficar só com a voz mesmo, hein? Vamos lá. Um, dois, três! Pau corajoso! É! Muito bem, André! Calma, ele está procurando, ele está procurando, achou um pedacinho, achou um pedacinho, calma, achou um pedacinho... Não levo, não levo!